a nossa conversa. Como podem ver, hoje tenho uma estrela principal, uma estrela em ascensão que já passou pelo 16 válvulas anteriormente. É o mais que reconhecido agora, ele já era conhecido e já tinha estado em 16 válvulas numa outra fase da sua carreira, mas neste momento os focos de toda a imprensa esteve virada para o meu convidado de hoje. É, neste caso podemos dizer o Guilherme Oliveira, que aceitou o meu convite, este meu desafio. Vim falar um bocadinho sobre a temporada neste caso do LMS e vamos perceber precisamente esta aposta. Mas o Guilherme tem de facto também outros bons motivos para estar à conversa connosco. Portanto, foi o mais jovem vencedor, por exemplo. Portanto, são tudo temas que vamos falar mais à frente. E por isso em mais demoras, damos as vozes. Mas, Guilherme, é um gosto voltar a recebê-lo aqui no 16 válvulas. É como um gosto que o faço. E a minha primeira pergunta, para desanudiar um bocadinho das corridas, para não ser só valer das corridas, eu perguntava ao Guilherme, depois de perceber se está bem, perguntava-lhe como é que foi esta esta primeira presença, este primeiro convite para comentador de Fórmula 1 na televisão. Começamos neste som de brincadeira, um tom leve. Guilherme, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Gostou da experiência, Guilherme? Boa noite, Gonçalo. Antes de mais, boa noite. E boa noite a todos os nossos ouvintes. Não, foi... Esta última semana foi uma semana espetacular para mim, onde, finalmente, as coisas começaram a... Finalmente, o trabalho que temos feito nos últimos meses tem começado a compensar. Mas, sim, tem sido... Foi uma semana muito boa. Mas, e agora, da consequência da minha vitória, fui também chamado para ir comentar a antevisão do pré-corrido do GP da Áustria, na Sport TV. E, sim, tem sido... Tem sido uma semana espetacular, onde também estou a gostar muito. E vamos ver o que é que nos reserva ao futuro. Muito bem. Vamos estar atentos à evolução. Percebemos que, a nível documentário para esta corrida, não, mas poderá, de futuro, acontecer alguma coisa. Mas o GP da Áustria não vai ser ainda o primeiro... Não, ainda não, ainda não. Mas no futuro, sim, poderá acontecer, sim. Muito bem. Dou-lhe os parabéns, porque mostrou ali uma à vontade diferente e trouxe mais alguma coisa, de facto, à entrevista e nisso. Era importante perceber aqui o output do piloto. Muito bem. Guilherme, então, não tínhamos falado ainda nesta temporada, portanto, para fazer aqui o encontramento, tínhamos falado o ano passado, mas para falarmos aqui um bocadinho do encontramento para esta temporada de 2022, que está presente na European Le Mans Series, eu gostava que o Guilherme me falasse um bocadinho desta temporada. E, por isso, primeiro de tudo, voltar atrás do tempo e perceber esta sua aposta do European Le Mans Series, neste caso, com a equipa de Inter, Europol Competition, fale um bocadinho desta aposta, como é que surgiu e como é que recebeu esse convite, no fundo, para estar com eles. Então, respondo à primeira pergunta do porquê nós temos escolhido o caminho do endurance e sendo um piloto tão jovem, sendo que não é um caminho muito habitual pela maioria dos pilotos da minha idade, mas eu e a minha equipa de management, juntamente com o Duarte Félix Acosta, com o Salgo Gomes e com o Rodrigo Leio, nós optámos que a melhor opção seria então deixar o mundo nos monologares e me dedicar à velocidade, porque nós entendemos que as oportunidades e o futuro vai ser no mundo do endurance, porque temos diversas marcas a entrar para entrar para o mundo do endurance, como é o caso da Ferrari, da Porsche, da Peugeot, como temos a Toyota e ainda vão surgir mais. Por isso, é um mercado que está cada vez em crescimento e que nós entendemos que um piloto profissional o mais rápido possível será então o caminho correto, do mundo do endurance. E agora, respondendo à segunda pergunta, como se lembra qual era? Que era especificamente esta aposta com o time, o EuroCol, com o Inter. Exatamente. Como é que surge aqui esta oportunidade? Eu fiz uma primeira experiência nas 4 horas de Portimão no Europeu de Luma Series. Fui o mais jovem participante no Europeu de Luma Series do ano passado, nas 4 horas de Portimão. E foi a minha primeira vez no carro, no LMP3, onde eu me senti até bastante à vontade, foi uma prova que correu muito bem. Foi para me amiantar ao carro. E a partir daí, nós iniciámos a nossa pré-época. Apesar dos meus dias de testes de serem muito escassos, em Inter ao Polo surgiu um convite para o destaque com eles 2 dias a Portimão, em Dezembro. E correu muito bem, a equipa ficou espantada com o andamento e ficou muito surpreendida. e daí surgiu então o convite para eu ingressar na estrutura da Inter ao Polo. Já vamos falar então sobre isso, mas deixa-me só perceber. Esta mudança, para si, também fez mudar muito o seu estilo de condução, na maneira de abordar as corridas, ou apostar numa corrida de resistência, ao contrário do que estava adequado, com as rodas a descoberto. Foi uma mudança também muito grande para si? Ou foi fácil a adaptação? Então, eu fiz um ano de F4, na F4 Espanha, na equipa da Estrutura do Fernando Alonso, uma categoria de promoção extremamente importante para todos os pilotos que começam uma carreira no automobilismo, e o F4 Espanha tinha um grande nível competitivo, por isso, é sem dúvida uma grande base, por isso, e uma grande ajuda, e a adaptação foi rápida, eu adaptei bastante bem ao carro, e estamos a falar de um nível completamente diferente, de um profissionalismo completamente diferente, sendo que passei de uma categoria de promoção para, uma competição, não digamos a sério, não é que a outra já não seja a sério, mas o nível de profissionalismo é muito maior, sendo que eu estou no pináculo da resistência, tanto o LMS como o EC, que são os dois principais campeonatos, e o IMSA, são os três principais campeonatos de resistência no mundo, por isso, a responsabilidade também é crescida, mas sim, a minha adaptação ao carro foi bastante boa, eu gostei muito do carro, e a partir daí tem sido só, a evoluir. E em relação à vossa aposta, e a aposta particular, no caso do Guilherme, qual é a viatura que estão a utilizar? Qual é o carro? Ou vocês estão a utilizar no campeonato, nesta equipa, na Inter-Europó? Então, nós estamos a utilizar o Legia JS320, que é feito pela Legia, existem dois tipos de carros, existe o Chassi do Cane e o Chassi Legia, e a Inter-Europó, apostou no Chassi Legia, no qual eu testei nos testes de pré-época, nos dois dias que fizemos em Portimão, eu gostei bastante do carro, o carro, para mim, é muito, eu gosto muito do feeling de condução, e tem sido por aí que temos trabalhado. A adaptação foi mais ou menos fácil, porque o Fórmula 4 já é um carro em si um pouco complicado de se conduzir, e apesar do P3, o LMP3, ter um pouco mais tecnologia, e é preciso os procedimentos, e é preciso estar muito mais ligado com a equipa, tem sido uma adaptação que correu bastante bem logo desde o início. Quem são os seus colegas de equipa para esta aventura nos LMS? Então, eu, no LMS estou a partilhar o carro com o chileno Nico Pino e com o americano Charles Cruz, tanto o Nico Pino como o Silva extremamente rápido, e o Charles Cruz um bronze também muito bom, um bronze extremamente rápido, que tem nos ajudado bastante, e é esta a minha equipa no LMS. E o atendimento entre vocês os três, três nacionalidades diferentes, permitem uma abordagem completa, fácil, entendem-se bem, trocam telemetrias, vamos dizer assim, dados de carros. Sim, 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 então, nós no Endurance a lógica de trabalho é muito diferente do mundo de uma resistência, do mundo de uma corrida sprint, porque uma corrida sprint, cada um olha por si, mas no Endurance nós trabalhamos todos para um objetivo final que é ganhar a corrida. então nós pode haver situações em que temos que sacrificar um ou outro para beneficiar o carro, por isso é assim que funcionamos, nós somos uma equipa, damos-nos todos muito bem, e eu já conheci o Nico desde o ano passado, o Charles que me vim este ano, que é um rapaz espetacular, e temos nos dado todos muito bem, o ambiente da equipa é espetacular, temos todos trabalhado ao mais alto nível, e foi pena, porque nós já deveríamos ter tido esta vitória que tivemos em Mousa já desde o início do campeonato, mas mais voltar do que nunca, mais voltar do que nunca, exatamente, e vamos ver como corre daqui para a frente. Claro que sim, e vai ser de facto a continuidade, temos a certeza. E a sua temporada até agora? Até ao chegar à vitória precisamente no passado de fim de semana em Mousa? Então, isto tem sido uma época extremamente desafiante, tanto a nível físico como a nível mental, porque desde que eu fiz o Ásia no Mancís, com o campeonato de preparação do LMS, que é feito na Ásia no inverno, que é onde estava calor lá, não temos problemas de tempo, mas lá tivemos quatro corridas no Dubai, e duas corridas no Dubai e duas corridas em Abu Dhabi, na qual foi uma enorme pena, porque nós poderíamos ter ganhado as quatro, e aconteceu-nos sempre alguma coisa dessas quatro, ou alguém batia, ou tínhamos um toque, ou o carro desistia, ou, por exemplo, houve uma corrida que nós iríamos ganhar e eles mandaram-nos para a boxe, porque uma das luzes fundiu, por isso parecia que estava tudo contra nós nesse campeonato, sempre fomos do carro mais rápido, e custou não ter logo essa vitória, logo desde o início, e depois do Ásia, começou o campeonato em Polo Ricciardo, em Polo Ricciardo, íamos ganhar a corrida, ia faltar meia hora, o nosso motor desistiu, então tivemos que ir em modo segurança até ao final, acabámos a segunda corrida, e fomos desclassificados no final, por uma irregularidade técnica, um pequeno erro que a equipa cometeu, que não dava performance ao carro, foi apenas um erro, e são corridas, são coisas que acontecem, ou seja, perdemos todos os pontos do início do LMS, ou seja, começámos o balo do campeonato, em Imola, na roda a seguir, extremamente rápidos, o carro mais rápido na pista, estávamos com as melhores condições para ganhar a corrida, e na segunda volta tivemos um toque, o Charles infelizmente bateu com o GT, e tivemos que ficar uma hora a reparar na boxe, eu ainda fiz o meu stint, ganhámos muito tempo ao carro, ganhou a corrida, mas mesmo assim acabámos em oitavo, por isso o campeonato parece que a sorte estava sempre contra nós, estava tudo contra nós, e nós começamos a ficar um bocado, pronto, não abalados, mas sim frustrados, porque a vitória já deveria ter acontecido há muito tempo, e agora em Moussa, finalmente tínhamos uma corrida onde não aconteceu nada, ninguém, não houve nada especial, apenas, não houve azar, nós não precisamos de sorte, nós temos um bom carro, temos uma boa estrutura técnica, e temos tudo o que é preciso para ganhar corridas, e foi a primeira corrida onde não nos aconteceu nada, e foi a nossa primeira vitória, por isso, extremamente contente, e convivido. Sem sustos, Guilherme, nos seus stintes, não houve sustos, nos daqueles que façam manter a concentração, porque é fácil quem está a conduzir, ainda falávamos precisamente isso na divisão da Fórmula 1, quem está à frente, tem sempre uma margem, de facto, boa, mas pode trazer aqui a armadilha de desconcentração, não é? Claro, claro, e eu assumi, eu quis assumir esta prova a acabar a corrida, porque eu sabia que nós iremos ter uma boa chance, e queria ser a cruzar a linha da meta em primeiro, e temos sempre aquela profissão acrescida, sendo que, quando o Charles acaba o stint dele, entrega o carro ao Nick em primeiro, o Nick faz um excelente stint com pneus ados, entrega-me o carro em primeiro, entrega-me o carro em segundo, desculpe, e eu sei que tenho as condições todas para ganhar a corrida, ou seja, só depende de mim, então, é uma responsabilidade acrescida, porque não são só três pilotos que estão a guiar aquele carro, são dezenas de pessoas que estão por trás, tanto engenheiros, equipa técnica, staff, que é uma enorme, que é uma pressão acrescida, claro, porque todos querem ganhar a corrida, e em Terópolis já estava a precisar de uma vitória há muito tempo, por isso, eu quando entrei para o carro eu sabia que tinha uma grande oportunidade ali e uma grande responsabilidade. Mas não houve sustos, portanto, a partir daí concentrada, sabia tudo o que... Não houve sustos, sim, foi o meu stint, nós estávamos numa estratégia ligeiramente diferente, nós conseguimos evitar os plásticos no final, ou seja, não iríamos ter que abastecer, porque fizemos uma boa gestão antes e eu sabia que o nosso único perigo era que tínhamos que tirar 25 segundos ao carro da frente, ao outro Silver, ao outro carro da Elam P3, e como eu estava de pneus novos, o que era perfeitamente possível, era um andamento, era preciso um andamento extremamente forte, mas não era impossível, ou seja, eu consegui tirar 25 segundos, consegui passar o carro e consegui ganhar a corrida, ou seja, foi um final épico e bastante emocionante para mim, que eu gostava de guiar o carro, mas sim, sem sustos, eu estava muito confiante da minha condição, eu tenho a perfeita noção das minhas capacidades e não cometi nenhum erro, sabia, estava bastante confiante e eu estava a sentir que aquela correria iria ser nossa, por isso, correu tudo bem. Muito bem, ficou contente também com os parabéns, por exemplo, da Federação, que fez o comunicado oficial, podemos dizer, a dar os parabéns como o mais jovem vencedor nos LMP3? Claro, é sempre importante ter a Federação a apoiar e saber que estão do nosso lado, que é muito importante e um objetivo é continuar o legado do António e do Filipe, que não será para sempre, eles um dia irão ter que se aposentar e eu trabalho todos os dias para ser o próximo candidato, a seguir o legado deles, por isso, a Weber, estou bastante contente de saber que as coisas estão a começar a acontecer, numa fase muito prematura, que eu apenas tenho dois anos de, um ano e meio de carros, por isso, muitos desafios irão vir e espero que muitas mais vitórias também verão. É claro que, como nós aqui no 16 Valdos, e muita gente haverá, e tenho certeza disso, nunca duvidámos, nunca duvidámos do seu valor, sabíamos que as coisas haviam de acontecer, não precisávamos desta vitória para ter essa certeza, mas o Guilherme já, de facto, parabéns por esse extraordinário resultado. Pergunto, o que é que vai acontecer agora de resto da temporada? Onde é que estou a expectativa? A vitória já começou, já aconteceu, agora é mais do mesmo até ao final de temporada, quais são as expectativas para o que falta? Então, nós, antes de Monza, estávamos completamente enterrados do campeonato, estávamos cerca da, estávamos em último, quase em último, ou antepenúltimo, por aí, porque depois, numa classificação para o Ricardo e ter batido a Emola, parecia que tu estava perdido, mas do nada, nós ganhámos esta corrida, e tivemos mais ou menos a sorte, a sorte, que os outros também tiveram sorte, nós temos abandonado na outra corrida, mas o primeiro e o segundo classificado da tabela, que já não tinha hipótese de ganhar a corrida, porque nós já estávamos numa posição muito melhor que eles, eles ainda tiveram o azar de abandonar, ou seja, a luta do título ficou completamente relançada, porque nós pensámos de estar a 40 pontos para estar a 13, ou seja, foi, foi espetacular, espetacular, porque alimenta o sonho de festejar o título em Portimão, e sabendo que nós estamos extremamente fortes, temos um lineup extremamente forte, eu acredito que a vitória nestas próximas três corridas é perfeitamente possível, tanto em Barcelona, como em Spa, como em Portimão, mas é como lhe digo, o Endurance é um mundo extremamente incerto, não dá para fazer previsões, basta acontecer uma pequena coisa, ou um piloto comete um erro, ou um GT comete um erro e acerta em nós, ou a equipa comete um erro pode acontecer, por isso, o potencial está lá, temos é que esperar que as coisas corram todas bem, que ninguém comete erros e que as coisas andem para a frente. E onde é que o Guilherme põe as suas fichas todas nas provas pessoal? É Portimão ou haverá das outras pistas como de Spa como favoritas? Não. Portimão já conhece de olhos fechados, não é? Portanto, já sabemos perfeitamente. Mas eu conheço, não é bem assim, eu conheço Portimão muito bem, mas infelizmente um problema também de não poder testar muito, porque infelizmente eu só peguei no carro para testar em Portimão quando eu tiro lá uma vez, foi o único teste oficial que eu fiz com a Olimpíada de Reis, por isso sempre que chega uma pista, essa pista é nova e isso tem me dado um trabalho acrescido, porque é uma enorme desvantagem estar a lutar com outras pessoas que não têm os mesmos recursos que eu, porque as outras têm sempre muito mais dias de pista e muito mais dias de teste, mas, curiosamente, é uma pista que eu conheço, por isso não há problema, eu corri lá o ano passado e Barcelona também corri lá o ano passado e Portimão é quase como correr em casa, apesar de eu ser do norte, mas é quase como correr em casa, porque eu adoro a pista de Portimão e já testei lá algumas vezes e já fiz lá uma corrida do LMS lá, por isso as minhas pistas estão todas para Portimão, porque sou eu que em Portimão vou qualificar o carro, e é lá que é feita a decisão do campeonato, por isso sim, as pistas estão todas em Portimão, mas estas três provas que faltam são provas que precisamos de recuperar pontos e são provas para aumentar tudo para ganhá-las. Muito bem, e era esse o discurso que eu aguardava. Guilherme, já passámos do meio do ano, portanto oficialmente já passámos, é talvez a altura indicada para começarmos a perceber projetos para 2023. No seu caso, Guilherme, é muito cedo, as coisas já estão adiantadas, o que é que nos pode dizer se é já no próximo ano o passo de subida à LMP2, que seria o passo lógico, ou ainda não há negociações e ainda não há certezas sobre isso? É sim, eu mentiria de dizer que não há qualquer tipo de hipótese de eu ir fazer a LMP2 para o ano, mas é uma opção muito remota, como deve imaginar, eu tenho apenas 17 anos, por isso eu vou lhe dar ao António que tem 20 e muitos e ao Albuquerque também tem quase 30, ou não sei se já tem 30, e eles estão correndo à LMP2, eu estou correndo à LMP3, por isso dar um saldo para o LMP2 numa fase tão prematura, não sei até que ponto seria um benefício ou um passo de trás da carreira, porque se queremos dar um passo melhor com as pernas acabamos por cair, de vez em quando. Por isso é uma coisa que temos que ter em atenção, mas para o ano uma coisa que lhe posso garantir é que eu vou manter o mundo da resistência, a menos que aconteça alguma coisa muito estranha e que eu consiga reunir apoio para ir para uma categoria como a FIA Fórmula 3, mas que não há uma coisa que eu estou à espera, nem uma realidade neste momento, por isso sim, vou manter pelo mundo do Endurance, irei também ingressar provas de outra dimensão para o ano, como é o caso que estamos a tentar negociar aí das 24 horas Daytona, por isso são coisas que ainda estão a ser negociadas numa fase muito inicial, mas em condições normais eu irei me manter pelos LMP13 e... Mas a nível do compromisso com a Inter e a Europol terminará o contrato, por assim dizer, no final desta temporada e depois negociação que até pode ser para o mesmo equipo no próximo ano outros, é isso? Não há aquele compromisso de certeza que tem que ser com a Inter e a Europol? Sim, não, eu estou... é como lhe digo, o meu contrato com a Inter e a Europol acaba este ano, o que não invalida de nós até renovar o contrato para mais um ano, mas tudo depende de como correr o campeonato até agora, eu não lhe consigo dizer que se, por exemplo, ganhar o campeonato daqui a 4 meses não sei se vou fazer a LMP13 outra vez, por isso depende de tudo, o mundo do motosport como deve imaginar é um mundo onde feito oportunidades e oportunidades nas quais temos que agarrá-las, por isso surgiu uma oportunidade de eu irei agarrá-las, mas se não, eu irei manter pelo mundo dos LMP13, que são campeonatos extremamente competitivos e que eu com apenas 17 anos vou fazer no próximo ano, por isso ainda tenho muito tempo para seguir e evoluir nesta carreira e vamos ver, mas sim, os planos serão continuar pela Europa, ir fazer o ágil uma série ao início do ano e talvez ir também a Daytona ou fazer umas provas do Whimper para o ano. Perfeito. A edição deste ano das 24 horas viu? Teve hipótese de assistir, embora à distância? não foi mais um ano fantástico para os portugueses, enviadamente, para o Análise da Costa e do Henrique Chaves. Eu estive a acompanhar, fui mesmo alemã, estive a acompanhar a equipa. Ah, estive lá. Sim, estive lá, estive lá, estive a acompanhar a equipa, o carro 43 e 34 da Interopól, estive lá mesmo com eles e estive a assistir os debriefs e todas as situações que eles têm lá, por isso fui lá como piloto convidado da Interopól e também tive muito tempo com o António e com o Henrique e com o Filipe, mais que com o António, por isso foi espetacular poder ver a vitória dele perto, por isso, assim, é como é óbvio, estando lá, eu estando lá, a única coisa que eu pensava era eu tenho que fazer esta competida para o ano, mas não sei, as coisas ainda estão numa fase como eu lhe digo muito, muito, muito inicial, mas o objetivo, o objetivo de carreira e o meu principal objetivo é, como é óbvio, ganhar a luma, mas antes de ganhar a luma é preciso participar em luma, por isso, sim, olhar para luma e é o meu principal objetivo num futuro próximo. Muito bem, Guilherme Oliveira, agradecer apenas e só mais uma vez a oportunidade aqui nos 16 Fábulos de voltarmos a recebê-lo, é com muito agrado que o faço e que o recebo aqui, ficamos muito felizes de ver, o Guilherme, desejo que as coisas continuem, agora que já surgiu a primeira vitória, as coisas continuem em alta e já sei que o talento está todo do seu lado, assim a sorte que os proteja, proteja de facto naturalmente a equipa e os seus colegas e fica o convite de voltar, porque não, no final da temporada fazemos aqui um balanço perceber e então sim, já com algumas certezas do que vai acontecer em 2023, mas para já, os parabéns, têm que ser entregues com muita justiça e voltar a lembrar, nós nunca precisámos desta vitória para acreditar no talento que quer, sabemos perfeitamente desde a primeira hora que tem o talento certo para ser vitorioso e isso daí-se aprovar, temos pena que só outros descobriram agora, mas pelo menos os 16 lábuns sempre esteve aqui de seu lado. Muito obrigado e esperemos que na próxima vez que vier cá já venha com o título de Portimão, por isso vamos ver. Mesmo sem título quero aqui, à mesma, vamos recebê-lo lá mesmo e fazer uma grande festa. Vamos continuar a trabalhar para isso e vai ter que correr bem. Obrigado. Claro que sim. Um grande abraço, uma boa noite também Obrigado. Boa noite.